Olá, querido povo de Deus! Olá, família! Evangelizar nossa missão é uma abençoada segunda-feira para todo mundo. Hoje, dia 5 de julho de 2021, segunda-feira. Sou eu, hoje a sua irmã Ione Cruz, que venho rezar com vocês com um coração cheio de alegria. Acolho a cada um, né? A cada irmão, a cada irmã, para a gente estar rezando juntos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Acolho vocês na certeza de que o próprio Deus nos acolhe e Ele quer falar conosco através do evangelho do dia de hoje. Então, vamos juntos? Vamos iniciar o nosso momento de oração? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa e Nossa Mãezinha. Meu irmão, minha irmã, estamos aí na décima quarta semana do tempo comum e o evangelho de hoje está lá em São Mateus, no capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 26. E diz assim, Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Aí Jesus voltou-se e ao vê-la disse, Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada E disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho nos fala hoje Da importância da fé, Da intercessão. E nos mostra que Jesus pode tudo. Nós vemos aquele homem Que se inclina diante de Deus Ele que tinha uma filha Que ele tinha visto Que estava morta E ele foi aonde? Ele foi Atrás daquele que é a vida Isso é fé E chegou Se inclinou Diante de Jesus Ela morreu, Senhor Ele disse, ela acaba de morrer Mas vem Impõe a tua mão sobre ela E ela viverá Ele só disse isso E pela fé daquele homem Jesus levantou-se E seguiu junto com os discípulos Jesus foi com ele A paciência daquele homem Também um pai desesperado E no caminho Jesus para com outra pessoa Uma outra pessoa também Que precisava de cura Uma mulher que era excluída Uma mulher que era deixada de lado Considerada impura Porque fazia 12 anos Que estava com hemorragia Não podia tocar em ninguém E ninguém podia tocar nela E naquele Naquele caminhar Junto com aquele homem Aquela mulher também Pela fé Com medo De ser reconhecida Porque naquele tempo Uma pessoa Que estava impura Ela tinha que ter um sinal Ela foi E tocou No manto de Jesus Olha a fé daquela mulher Se eu conseguia Ao menos tocar no manto Porque ela sabia Se tocasse na pele Ele ia sentir E Jesus foi tocado no coração Porque Jesus sabe Do que nós necessitamos A cura Que cada um de nós Necessita E o que ele disse Para aquela mulher Coragem filha Ele disse para mim Coragem filha Coragem filho A tua fé Te salvou E a mulher ficou curada A partir daquele instante Ela acreditou Mesmo com medo Jesus disse Coragem Olha que bonito Às vezes a gente tem medo Das nossas lepras Das nossas impurezas Medo de tocá-lo Mas quando nós Tocamos o coração De Deus A graça acontece E depois de ter Curado aquela mulher Ele continua A sua caminhada Até a casa Daquele homem Daquele chefe E quando chega ali Aquele alvoroço As pessoas Tinham visto Aquela menina Tinha morrido Eles não acreditaram Quando Jesus disse Ela não morreu Mas ela está dormindo E cocaçoaram De Jesus Às vezes Para nós Também é assim Nós achamos Que não tem jeito Está morto Está morta Não tem jeito Está no fundo Do poço Está nesse pecado Não tem jeito Mas Jesus Alvoroço Tudo que está sendo Falado De lado E deixar Jesus Ali O centro Da família O que Jesus faz Jesus vai Toma A menina Pela mão Aquela menina Que aos olhos Deles Estava morta E ela Se levantou Meu irmão Minha irmã Para Deus Não existe Vício Que possa matar Não existe Pecado Que possa ser Maior do que O amor de Deus E olha Que o bonito Disso tudo É que aquele Pai Intercedeu Suplicou Inclinou-se Diante de Jesus Para salvar A filha E ele conseguiu A graça Olha que bonito Quando um pai Uma mãe Alguém Se dobra Diante de Jesus Para pedir Um milagre Uma graça E às vezes Nós Nos cansamos De interceder De pedir Mas não Não Jesus Ele Ele conhece Ele sabe E olhando Também Aquela mulher Tanto Ela Como aquela Menina Que sofriam Doze anos Elas Precisavam De vida E vida Plena E ele É a verdade O caminho E a vida Jesus Não está Na mentira Jesus Ele é A verdade Jesus Ele é O caminho Ele não É um Dos caminhos Ele não É um Atalho Ele É o Caminho E ele É a Vida Vamos Rezar Entrega o teu Coração No dia De hoje Nesta Segunda Feira Aquela Pessoa Que na tua Casa Está Praticamente Morta Morta Espiritualmente Falando Pessoas Que estão Doentes Mesmo Fisicamente E diga Para Jesus Senhor Imponha Tua Mal E ele Viverá E ela Viverá E eu Viverei Eu creio Senhor Ave Ave Maria Cheia De graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as Mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na Hora De Nossa Morte Amém E como Jesus Disse Para aquela Mulher Ele Diz Para mim E diz Para você Coragem A tua Fé Te salvou Uma Feliz Segunda Feira Para você Meu irmão Minha Irmã Uma Abençoada Semana Um Beijo No seu Coração E até a Próxima Se Deus Quiser Tchau Tchau